Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a essa videoaula, nela eu trago para você a correção de uma questão de raciocínio lógico que caiu no IDIB, concurso público prefeitura municipal de Araguaína, Tocantins, e essa foi uma sugestão do Sol Leite que diz, professor, corrija a prova de raciocínio lógico do IDIB de Araguaína, qual o seu e-mail para eu enviar, e aí ele me enviou a prova por e-mail e eu vou corrigir com o maior prazer todas as questões. Em cada videoaula eu trago a correção de uma questão, nessa primeira videoaula eu vou corrigir a questão de número 17, que é uma questão bem tranquila, que não exige cálculo nenhum, somente interpretação. A questão diz o seguinte, sabendo que alguns brasileiros gostam de giló e nenhuma criança gosta de giló, é possível concluir com absoluta certeza que algum brasileiro não é criança, nenhuma criança é brasileira, alguma criança é brasileira, algum brasileiro é criança. Observe que diz o seguinte, alguns brasileiros gostam de giló, eu não estou no meio desses, e nenhuma criança gosta de giló. Algum brasileiro não é criança? Se alguns brasileiros gostam de giló e nenhuma criança gosta de giló, algum brasileiro não é criança, porque se ele fosse criança, ele não gostaria de giló. E alguns brasileiros gostam, então algum brasileiro não é criança, porque algum brasileiro gosta de giló. Alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula, onde eu trago a correção da próxima questão. Alternativa B, nenhuma criança é brasileira? Não, aqui simplesmente diz que nenhuma criança gosta de giló, mas não diz-se que nenhuma criança é brasileira. Alguma criança é brasileira? Alguma criança pode ser brasileira, mas nada implica que são. Só diz que nenhuma criança gosta de giló, não diz nada a respeito de a criança ser ou não brasileira. Algum brasileiro é criança? Pode ser que seja, mas alguns brasileiros gostam de giló. E nenhuma criança gosta de giló. Algum brasileiro é criança? Sim, pode ser que seja, pode ser que não seja, nada implica que seja. Por quê? Só diz-se que as crianças não gostam de giló, não diz-se que elas são brasileiras. Então, com certeza, é a alternativa correta. Algum brasileiro não é criança, porque alguns brasileiros gostam de giló. E você que assistiu essa videoaula, não deixe de assistir a próxima, pois está super interessante, ok? Para mim, videoaula é prazer. Eu tenho prazer em elaborar essas videoaulas e eu espero que você também tenha prazer em aprender. Afinal, o conhecimento é a arma mais poderosa do ser humano. E você está na época de se armar de conhecimento, para se armar de poder, para no futuro ter sucesso em sua carreira, seguir a sua vocação e realizar todos os seus projetos, ok? Se você gostou, curte aí.